E então podemos ver aqui que amanhã por volta das 6 horas da manhã estará um frio de cair os cabelos. É com você, Fábio. Muito obrigado, Júnior. E agora vamos à nossa principal notícia da noite, a ascensão dos calvos na nossa sociedade. Fábio, você sabia que 30% dos homens sofrem com queda capilar antes dos 30 anos de idade? 30%? Mas eu já passei dos 30, então qual é a porcentagem para quem é... 50%, antes dos 50. 50%? É, meu amigo, tem que cuidar, tem que cuidar. Eu, sabe, eu não sabia desses números, é que é um pouco difícil para eu falar sobre isso. Você quer conversar? A gente pode conversar depois. Ah, eu não sei, eu fico meio sem jeito, eu tenho um pouco de vergonha, sabe? Não, 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 meu amigo. Você é corajoso. Vulnerabilidade é sinal de coragem. Eu sei. Eu estou aqui para você, beleza? Para o que der e vier. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Tamo junto. Pode contar comigo também. Estamos felizes em anunciar que o nosso jornal é patrocinado pela Manual, uma empresa britânica especializada em tratamentos para queda capilar em homens em estágios iniciais e avançados. Funciona da seguinte maneira, você entra nesse site que está aparecendo na sua telinha agora, faz o seu cadastro, coloca suas informações e um médico especialista vai analisar e indicar um tratamento personalizado para você. E vem cá, quanto que custa isso aí? Custa a partir de R$25,00 o mês, os produtos chegam na sua casa com frete grátis e de forma discreta. Importante ressaltar também que o tratamento precisa ser feito de forma contínua e os resultados são mais visíveis a partir do quarto mês de uso correto, conforme prescrição médica enviada. Cuida do seu cabelo, cara, porque 50% dos fios vão afinar antes mesmo de você notar. E olha só, aqui nós temos fotos impressionantes de antes e depois de clientes da Manual. Caraca! Olha só! Mas esse antes e depois aqui tá impressionante. Isso é sexy, realmente. Não é sexy? Sexy? Ah, e olha só, o tratamento não é só pra quem é super duper, hiper, mega duper calvo não, viu? Serve para estágios iniciais e avançados. E só pra você, telespectador do nosso jornal, temos um cupom exclusivo de 40% de desconto, válido apenas para o seu primeiro pedido. Basta digitar o cupom LUBA. Mas o que que é um... o que que é um LUBA? Eu não sei o que que é um LUBA. Saia do automático, seja manual. Excelente. Boa noite. Olá, eu sou o LUBA. E sejam bem-vindos a mais uma... Onde navegamos pelos meus subreddits favoritos. E eu acho que vocês conhecem o perfil do tipo de pessoa... Que a gente vai tentar ridicularizar hoje. Eu digo tentar, porque às vezes a gente lê essas histórias e não consegue nem ridicularizar. A gente só fica triste, chateado, nervoso, bravo. Com aquele calanguinho, que há alguns milhões de anos atrás, decidiu sair da água. E passando um pouquinho pra frente, nós temos seres humanos que fazem essas coisas. Entitled parents. Red.com.br Entitled parents. Pais intitulados. Eu entendo que ter filho é uma coisa difícil. Eu entendo que ter filho é uma coisa desafiadora. Eu entendo que ter mais de um filho, às vezes, é extremamente desafiador. Mas, ele é a sua responsabilidade. Não é porque você é mãe, é pai, é seja lá o que for, que você deveria ter tudo que você quer só por causa disso. Eu entendo que você quer folga no trabalho, pra passar mais tempo com os seus filhos. Mas eu, seu colega de trabalho, não deveria trabalhar o dobro só porque você tem filhos. Cês entendem onde é que eu quero chegar? Pais intitulados. E a gente vai ler uma história que tem o título de Senhora perde a cabeça, porque eu sou surdo. Essa vai ser boa, hein? Essa vai ser, ó. Cês tão com fé na humanidade, hein? Que bom. Vocês tão prestes a perder ela. Contexto. Eu trabalho em uma franquia de mercado como repositor. A loja aqui é pequena, então a maioria dos empregados fazem praticamente qualquer tarefa. Bem, eu sou surdo, consigo ouvir fracamente alguns barulhos, como portas batendo, toques altos de telefone e algumas coisas assim. Porém, não consigo ouvir vozes, nem mesmo gritos altos. Eu conheço a linguagem de sinais e utilizo um pin na minha máscara que informa as pessoas que sou surdo. Além disso, tem um pequeno caderno que tem uma variedade de respostas pré-escritas para algumas perguntas. Apesar da comunicação ser difícil algumas vezes, eu dou o meu melhor pra que tudo dê certo e sou muito bem preparado. A maioria das pessoas são compreensíveis, se esforçam comigo e nos comunicamos bem. Algumas pessoas até fazem a linguagem de sinais, o que sempre me faz sorrir. Sou muito jovem e não pareço a típica pessoa deficiente auditiva. Então, quando as pessoas ficam um pouco mal-humoradas por eu não responder imediatamente, logo elas se desculpam. Eu não sei há quanto tempo, eu não sei se ele se tornou surdo ou vive assim basicamente a vida inteira. Mas eu entendo que uma pessoa dessa toma todas as precauções pra se preparar pro que deve é no dia a dia. Mas querendo ou não, vai ter coisas que você não vai conseguir se preparar. Você não vai conseguir controlar o mundo inteiro à sua volta pra se preparar. O que talvez pode causar frustrações, caso alguém venha a ser mal-educado com você. E aí que entra a empatia. Se você tá num dia ruim, se irritou seja lá pelo que que foi, e você não conseguiu se comunicar e depois percebeu que a pessoa é surda, você precisa ter empatia. Você precisa compreender as dificuldades dessa pessoa. E principalmente que ela não é obrigada a lidar com o seu estresse. E uma coisa que sempre me tira do sério é alguém destratar uma pessoa surda, uma pessoa cega, como se aquela pessoa escolheu ser assim, sabe? Não custa nada lembrar das dificuldades que essa pessoa já passa todos os dias e se acalmar um pouquinho. Ou seja, ser uma pessoa decente. Enfim, vamos lá. Não dessa vez. E é aqui que a história fica boa, ok? Essa noite eu estava meio sem ter o que fazer, então decidi começar mais cedo a reposição das prateleiras. Como isso foi mais cedo do que eu normalmente começava, havia mais pessoas na loja. Mas, nada demais. Ok. Mais ou menos depois que esvaziei metade do carrinho, estou na sessão de toalhas de papel, quando sinto alguém cutucando meu ombro. Cara, isso é uma coisa que eu odeio. Eu odeio. Não me toca, por favor. Eu pulo e me viro assustado ao ver essa senhora. Ela é mais alta que eu e eu tenho 1,80. Carai. É muito magra, provavelmente dos meados dos 50. Cabelo loiro, crespo. Preso apenas por um boné maga. Ah, ok. Não que haja algo de errado em apoiar Trump, mas essa senhora atingiu todos os estereótipos de um apoiador. Maga, pra quem não sabe, acho que significa Make America Great Again. É basicamente o slogan do Trump. Basicamente. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui de política, porque o YouTube está desmonetizando qualquer palavrinha. E sinceramente, eu tenho um cachorro agora. E toda hora eu tenho que comprar brinquedo. Então vocês me dão licença, eu preciso de dinheiro. Isso foi em setembro de 2020. Ah, ok. Foi logo antes da candidatura... Não, não, não. Ele já era presidente. Ok, desculpa. E é claro que ela não usava máscara. Eu percebi que ela começou a gritar pelo olhar agressivo em seu rosto. Então eu apontei para o meu pin e orelhas, tentando comunicar que não posso ouvi-la. Nossa, eu só imagino. Ela já devia estar se esperneando desde o início do corredor ali, dos papel toalha. E setembro de 2020... Hum, tinha nem vacina ainda. E assim, independente do que você acha, independente do que você acredita, independente da opinião que você tenha... Esse lugar, provavelmente, é um serviço privado e tem as próprias regras. E eu vou chutar aqui que uma das regras desse serviço espaço privado são as pessoas usarem máscaras. E eu acho que a gente vai ver que ela tem um problema com isso também. Não sei, só uma suposição aqui. De acordo com um outro cliente, do qual apresentarei daqui a pouco, ela estava dizendo coisas como... Estou falando com você. Estou tentando te amar faz cinco minutos. Duvido. Então ela dá um passo à frente, agarra meu cordão do crachá e puxa violentamente. Ele se solta do meu pescoço e ela joga no chão. Bro, isso tem nome? Agressão? Assédio? Puta que pariu! Nesse ponto, estou muito nervoso e começando a entrar em pânico. Tento falar que não consigo ouvir, mas não tenho certeza de como saiu, pois nunca ouvi minha própria voz. Eu odeio essa mulher. Eu odeio essa mulher. E nesse ponto que o outro cliente entra em cena, eu o vejo virar o corredor. Um homem de trinta e poucos anos, suponho. E vem em direção da Karen. É claro, ele chamou. Eu não precisei nem chamar. Perguntando qual era o problema. Isso tudo ele escreveu para mim contando após o incidente. Ele olha para mim e eu aponto freneticamente para o pin da minha máscara. Pego meu caderno e rabisco. Eu sou surdo e não sei por que ela está gritando comigo. Ele se vira para a Karen e trocam algumas palavras. Eu ia falar para trocar outra coisa. Mas aí perderia a razão, sabe? Não se faz isso. Infelizmente. Coisas como... Você não vê que ele é surdo? Por que está gritando com o menino assim? E respostas como... Ele não é surdo. Ele está apenas me ignorando porque é um preguiçoso de merda. Claro. Muitas pessoas devem ignorar essa mulher. Claro, ela deve ser insuportável. Isso continua por alguns minutos e eu começo a chorar. Isso causa uma comoção com pessoas começando a vir à nossa volta. Isso finalmente chamou a atenção dos meus dois gerentes. O G1 e G2. O G1. Eu desculpa. O G1 conhece a linguagem de sinais e me pergunta se estou bem. Digo que sim. Enxugo as lágrimas e pego meu cordão do chão. Ele me diz para pegar minhas coisas e esperar por ele no refeitório. Cerca de 15 minutos depois, os dois gerentes entraram com um policial. Yes! 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 Caralho! Ah! A Karen havia sido presa! Yes! Meu Deus do céu. Nossa, cara. Poucos momentos que eu tenho uma satisfação tão grande assim. Eu tenho que apreciar. Eles me explicam em linguagem de sinais que ela havia sido presa por agressão de terceiro grau e o policial precisava de uma declaração por escrito. E pergunta se eu gostaria de prestar queixa. Sim, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Please! Eu alegremente digo que sim. Yes! E dou minha declaração. A fé na humanidade foi perdida por um tempo e agora restaurou um pouquinho. O cliente legal ficou por ali. E eu escrevi uma nota de agradecimento a ele. O gerente também deu a ele um vale compras por ser um cidadão íntegro. Cidadão íntegro. Não sei, a expressão é engraçada. Mas que bom que ele recebeu aí o vale compras. Essa foi de longe a pior experiência que tive com uma cliente. Mas sou grato por existirem pessoas incríveis como cliente legal e meus dois gerentes. Ah, e a Karen foi condenada a alguns meses de prisão. Liberada condicional e foi multada em uma quantia considerável. E sinceramente espero que isso destrua a sua vida. Eu não sei se é... Tipo assim, eu quero acreditar que adianta. Eu quero acreditar que uma pessoa dessa vai aprender a sua lição. Esse cara é tão difícil. Tipo, esse é o momento que eu desabafo um pouquinho. Sei lá, eu acho tão difícil fazer as pessoas serem gentis. Sabe? Porque é uma coisa que a gente espera dos outros. É uma coisa... É uma coisa que deveria ser padrão de todo ser humano. Talvez não necessariamente agir com gentileza. Mas pelo menos não ser babaca. Não agir como essa mulher. Independente se fosse uma pessoa surda ou não. Não se trata alguém assim. Eu sinceramente não acredito que todo mundo tenha que tratar todo mundo da melhor maneira possível. Com todas as palavras mais educadas do mundo. Basta você tratar as pessoas justamente. Não fazer o que você não gostaria que fizesse com você. E nesse caso, obviamente, perceber que você agiu de uma maneira extremamente filha da... Mesmo antes e depois de descobrir que a pessoa é surda. Mas enfim. Essa foi a história de hoje. Eu achei que a gente teria um pai ou uma mãe ou sei lá o que intitulados. Mas nós tivemos uma Karen intitulada. É bom o conteúdo também. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo pra quem quiser. E... Falou.